Música Vai sentar no banco ou na cadeira? Eu sento aqui, assim eu sento na... Tá bom, pode deixar me ver aqui. Obrigado. Então, Tia, vamos contar um pouquinho da história da sua vida? É, então. Eu vou começar a falar o nome outra vez, tem gente que não te conhece ainda, né? É, né? Então, o meu nome é Armindo Barbosa dos Santos. Nascido onde? Em Ubatumirim. Ele quer dizer, falar antes da Praia dos Talheiros, a Praia dos Talheiros foi de uns anos pra cá, sabe? Porque lá é tudo Praia Ubatumirim. Agora é botar o nome nas praias. Então, porque a Praia dos Talheiros ficou assim. Porque apareceu um padre. Padre Pio, na época dos anos 70, dos anos 80. E lá ele construiu alguma coisa, uma escola muito boa também. E escola até pra ensinar as pessoas a ser pedreiro, carpinteiro, né? Inclusive, eu trabalhei ainda há quase 10 anos dentro da carpintaria, né? Fazendo barco, né? Mas da escola dele? É, dentro da escola. Quer dizer, a escola, de um lado, para as crianças, e do outro lado, assim, era o estaleiro, né? De fazer barco. Mas tinha a ver com o padre, não? Sim, tudo coisa dele mesmo, né? Tudo coisa do padre. Isso, é. E, mas, bom, essa aí é uma parte que já foi logo agora. E a gente vai... É, não, eu quero ir lá de trás. É, então... A data que você nasceu, quanto que era? Eu nasci em 1946, dia 28 de julho de 46. 28 de julho. Isso, fiz 73 anos e... Ô, Tchê, e como que era, assim, lá no Batumirim, no lugar que você nasceu? Que jeito que era? Tinha mais casa, menos casa? Então, na época do Batumirim, do Batumirim que eu nasci... Se criou, né? É, lá era tudo diferente, né? Tinha várias casas, mas todas as casinhas antigas, mesmo, de barro, coberto com sapé. Isso, né? E é uma coisa muito simples. Mas você morava no sertão ou na praia? Não, na praia. Na praia mesmo? Isso, é. Mas é coisa muito simples, sabe? E ali só tinha os pescadores, né? Na causa da família do meu pai, o meu pai e os outros que moravam ali por perto, vizinhos, né? Então, a nossa criação foi assim. A gente nasceu, foi crescendo, vivendo ali naquele ambiente ali, né? A gente não tinha conhecimento de nada, que até mesmo os mais velhos tinham pouco conhecimento, né? Tinha rádio? Né? Não, não tinha nada. Ninguém nem tinha rádio? Não tinha, não tinha, né? O que tinha um rádio na época, eu podia dizer que era um senhor de alto nível. De alto nível. E o povo mais pescava lá, ou plantava também? Então, a vida do caissara no caos, os pais da gente viviam da roça e a pesca, roça e pesca. Os dois. Isso, é. Então, trazia da roça alguma coisa pra trazer aqui pra cidade, né? E a pesca era pra manter o dia a dia. O dia a dia. Isso, é. O que que eles traziam pra cidade, pra Matuba? Então, na época, trazia muita farinha. Farinha? Era o mais que trazia, era farinha. Mas que já entregava. Então, a gente fazia, quer dizer, eu não cheguei a fazer porque era, né? Mas eles faziam 30, 40 sacos de 50 quilos de farinha, tudo costurado pela boca, né? E depois, colocava tudo na canoa, sabe? Tempo bom, né? É. Saia de lá mais ou menos uma hora da manhã, vinha remando, porque as pessoas da época, eles olhavam no céu de acordo com a estrela e diziam, dá pra nós viajar porque não tem problema de vento, nem de nada. A noite podia estar brilhando, sabe? De estrela. Mas eles olhavam pra cima e diziam assim, mas não vamos sair porque vai dar tempestade, não adiantava sair porque dava mesmo. Então era assim, trazia pra cá, chegava aqui e vendia, descarregava na prainha e vendia as coisas e comprava alguma coisinha que da roça não podia tirar, que era sal, né? Aquela coisa assim, né? E o restante... E querosene. E querosene, então. Algum tecido pra fazer roupa. Isso, então. E os restantes eram tudo de lá, né? Tudo de lá. Tudo de lá. Mas você tá falando que não pegou esse tempo? É. Eu peguei um pouco, mas já me criei, sabe? Quando eu peguei um pouco assim, comecei a entender da vivência nossa, já foi a partir dos seis, sete anos em diante, né? E já com sete anos, como eu falei ontem, eu perdi a minha mãe, a minha mãe faleceu. E com uns dez anos, onze anos, eu já saí de lá pra uma fazenda que tem o nome até hoje, Fazenda Cambucá. E de lá já... Minha vida já transformou assim, em coisa de criação e tirarei de vaca, aquela coisa toda, né? Onde que era essa fazenda? Então, lá no Cambucá, Fazenda Cambucá. Tem até hoje ainda. Mas que bairro que é? É Puruba. Ah, é aqui no Puruba? É, no Cambucá. Depois que passa o Puruba, tem uma entrada que tá escrito Cambucá. Mas entra pro sertão, né? É, entra pro sertão, é. Ah, então a partir dos dez anos você foi pra essa fazenda? Então, eu fui, então. Morava com quem lá? Então, é o seguinte, porque meu pai precisava trabalhar e a gente era sozinho, né? Então, meu pai deixava a gente assim, as pessoas diziam, ah, eu fico com ele, eu fico com ela. Por causa que perdeu a mãe, né? É, então. E meu pai precisava sair, né? Aí, eu fui pra lá, pra essa fazenda, que era um casal de mineiro, que era o tomador de quanta fazenda na época, e eu fiquei quase como um filho adutivo, né? Certo. Então, eu fiquei lá até os meus dezesseis. Tá. E de lá eu parti pra pesca, né? Aí você foi embarcar, né? Mas lá eu levantava de manhã cedo, três horas da manhã, já ia pro campo, né? Ali a gente já ia com o farolete, sabe? Com o farol... Ah, tinha lanterna. É, a lanterna, lomiando, tava as vacas pra tirar o leite, ajeitava tudo, trazia pro mangueiro. Quem tirava o leite? Eu tirava. É? É, já andava com o banquinho, de uma terninha só grudada aqui, né? É, tem rabicho assim, né? Então... Tinha outros empregados, não? Tinha, tinha, mas eu tinha empregado pra outros tipos de serviço na fazenda. Só ficou com o leite, então. É. Depois ele pôs, mas algumas pessoas pra ajudar, né? Que a gente chegou até sem leite, sem vacas, sem produzindo leite, tudo isso. Sem vaca? Mas era muito leite. É, tinha bastante, né? Tinha bastante. Mas você tirava de leite de todas, não? Não. Aí tinha que ter um outro, né? Porque a gente conversava quase três horas. Três horas da manhã. Ia até de manhã, né? Ia até ali pra umas oito, tirando leite, enchia um baldo daquele, levava, enchia outro. Uhum. E dali, então, a minha rotina era essa. Saia dali, já ia tratar dos porcos, né? Cozinhar banana, tinha... Cozinhar banana pros porcos? Isso, né? E botar milho, né? E essa afinidade de coisa. Até meus dezesseis, né? Mas o que eles faziam com o leite, Tietchan? Então, nós fazia queijo, fazia o requeijão. Tinha que vender isso. Vendia tudo. Eles tinham carro? Eles traziam aqui pra cidade. Não, eles não tinham carro, né? Não tinha. Não tinha estrada? Não tinha, não tinha. Era na canoa. Vocês traziam queijo na canoa. Tinha na canoa, é. Olha, eu vou dizer pro senhor que eu colhia todo dia uma base de uns 200 a 300 ovos de galinha. Por quê? Mas quando nós chegávamos a empalhar, botar a palha nele pra poder trazer pra cá... Mas a gente empalhava e botava... Empalhava e ia no jacazinho, no balaio? Isso, das últimas camadas pra baixo eu tava podre. Porque não vencia, viu? Eu ficava com a perna fina, tanto ir no galinha, trazer, vou, 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 guardar. A gente comia demais também. Comia muito. Comia muito. Gente que fartura, não? Era demais. Olha, foi um lugar que eu vivi até 16 anos, a fartura era... Vinha tudo dentro de casa mesmo, tudo. Mas, Tietchan, eu tô achando interessante esse lugar aí. Por exemplo, vocês tratavam as vacas, não? Né? Tratava? Tratava. Como tinha picadeira? É, nós tratava. Tinha muito capim na época, sabe? Mas como picava? E botava ração também. Então ele... Mas que ração? É, ração que traziam preparada pra vaca que nem, vamos supor, é... Tipo, o mesmo arroz que a gente plantava batia e ficava aqueles... Aqueles ciscos. Aqueles ciscos lá, eles moiam tudo lá, passavam na moideira, viravam pó, enfim, uma infinidade de coisas lá e formavam... Mas eles que faziam ração? Isso, formavam ração, né? Mas ele tinha energia elétrica lá ou não? Não, motor. Gerador. É um gerador grande, é. Nós tínhamos gerador lá que ele fazia todos esses tipos de coisas, né? O homem era bem de vida lá. É, era o patrão dele, dessa pessoa. Ah, ele não era o patrão? Não, ele era o encarregado. Carregado. É, o patrão era um senhor muito milionário de São Paulo, né? São hostas, né? Era gente de São Paulo. É isso, é. E o patrão só ia lá de mês em mês, ficava dois, três dias, né? Aí eu falo. Mas eu queria saber se você lembra alguma coisa do tempo que você morou no Batumim, na praia, né? Ah, lembro. O que eu lembro do tempo do Batumim. Que jeito que era a casa, o que vocês comiam, quando era que a mãe estava viva, né? A nossa casa, mesmo até depois de um pouquinho que ela faleceu, né? A nossa casa é, como eu falo, de barro, de estuque, né? É, barreado, sapé, fogão, era três pedras, coçadinho no canto, assim, né? Tinha nome esse fogão, não? É? Falava, chamava Tacuruva, não? É, Tacuruva. 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 Chamava Tacuruva. É, Tacuruva, né? E as panelas eram panelas de ferro, com três tetas, né? Então nós tratávamos as panelas com as tetas, né? Aham. Pra guardar as comidas, as coisas? Isso, na nossa época, era um varalzinho do lado de fora, tipo, quatro forquilhos, botava umas lasquinhas de bambu e forrava com a folha de palmito ou folha de banana mesmo. Ali a gente lavava a louça e deixava tudo em cima, né? Tudo, né? Mas a louça lavava no rio? É, lavava no rio, trazia e botava tudo ali pra escorrer. A água não chegava dentro de casa? Não chegava, não. Vinha tudo de... Bordeado. É, bordeado, no caldeirão, no borde mesmo, né? Vocês tinham um lugar que era pra colocar um jarro pra colocar água, não? Não, não. Só trazia e colocava assim, tipo uma mesa, assim, um balcão, assim. E ficava ali. E tampava, é. E ali a gente ia bebendo. Ia beber na água. Ia beber na água, né? Então, e... As camas suas, o que que eram? Então, as nossas camas eram tudo feitas mesmo, do mato mesmo, né? Quatro forquilhas lá e... E... Tarimba, que falava, né? O nosso travesseiro era aquele cepo grande sentado, né? Quadrado, botava assim e forrava por cima, assim, né? Forrava com o quê? É, forrava com um pedaço de saco, roupa velha, né? Olha só. Então, era toda coisa diferente. E o colchão era de... Não, não tinha colchão. Não, não tinha colchão. Mas não tinha esteira, 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 esteira. E a roupa de vocês que já tiveram? Então, nossa roupa é engraçada, né? Um terno, só uma calça, uma camisa que na época... Eu, quando fui usar calça mesmo, eu acho que eu já tinha o meu 16 anos. Porque tudo... Era shortinho, né? Era shortinho, né? E aquilo, quando ia rasgando, ia remendando. Rasgando e remendando. Chegava numa época que você não encontrava mais o original. Não tava mais... Só tinha remendo. E dava tudo remendo, né? Olha. E sapatos, assim? Então, sapato, não. Não? Não. Só quando você foi trabalhar lá... Só aí que eu comecei a usar os primeiros sapatos. Que chute e... Pra trabalhar no leite. É, né? Aí lá eu usava. Não tinha bota de borracha ainda naquele tempo? Não tinha. Ainda não, né? Então, aí continuando... A gente levantava de manhã... Isso no leite lá, você tá falando ou não? Não, não. Em casa. Em casa ainda, tá? Em casa, antes de ir pra lá. Antes de ir pra lá. Isso, é. A gente levantava... O meu pai levava as canas pro engenho, né? Pra coibrar café, né? Memo e a cana. Quando... Quando tinha a cana perto, assim, né? Quando tava chovendo demais também... Olha, eu vou falar uma outra. O tempo pra nós, na época... Quando ele batia mesmo assim que ficava... Uma semana, aquela chuva fina, tudo cheio de fumaça... Nós tratava a Mariolonga, sabe? Por quê? Porque ali acabava a farinha da lá. Acabava a comida do fogão, então... Mariolonga, até a cinza, da onde fazia a comida... Espeava, porque ninguém fazia. Não tinha como. Você ia buscar uma linha e dava uma olhada, né? Ia por meio da roça lá buscar uma... Uma mandioca pra fazer a farinha e não tinha a linha pra queimar, né? Tá certo. Mas aí vocês não pegavam marisco? Então... Não, a gente pegava tudo isso aí, marisco... Porque na praia vinha de tudo, né? Vinha marisco, é o sapinho avar que trata, né? Por que esse sapinho avar? Então, o sapinho avar é uma conchinha redonda, assim, né? E por dentro ele tem a carne dele, muito gostosa. Tá enterrado na areia, é isso? Isso, é. É época de maresia, assim, de uma grossa, tempo frio, que ele costuma brotar, né? E o... Tatuí, você conhece? Pregoí. Oi? Pregoí. Pregoí, esse eu não conheço. Não, né? É, mas ele é vermelhinho, a casca dele, assim, então por dentro tem a carne dele, né? Não é oriço? Não, não. Não? Não. Ah, esse é um... Outra boa também. E a concha também, aquelas conchinhas que hoje a gente vê tudo aberto na praia, de primeira era tudo com carne, né? É, 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 de uma época, de uma época, começou a maré, começou a jogar aquilo na praia e só aberta, assim. Mas quando vinha pra praia aí na época, no passado, vinha com a carne da conchinha dentro. Mas por que você acha que aconteceu isso agora? Eu não sei por quê, né? Sei que aconteceu isso e hoje é o que mais se vê na praia, assim, aquele monte de gente pegando as conchinhas, mas pra fazer efeito, fazer decoração, mas que carne mais ali não tem mais não, né? Nossa. E tudo concha, uma diferente da outra da cor, né? Bonita, é cor rosa, cor vermelha, né? Então, e o estilo dela tá bem, né? Então tudo isso na época tinha, se chegava na praia, se tinha de tudo lá na praia, né? Comer, comer. Puxava a rede e vinha tudo, né? Vinha o peixe, vinha essa conchinha, vinha camarão, né? Então você levava pra casa, o que acontecia? Chegava em casa, limpava aquele peixe, botava a panela no fogo lá pra ferver, botava as bananas, né? Que hoje é azul marinho. Antes era peixe com banana, mudou tudo, agora mudou tudo. Botaram esse nome mais chique, né? Você vai comer um azul marinho, hoje tá tudo cheio de coisa, né? E o original mesmo é a água, a banana e o peixe. E o sal. Ah, um salzinho, né? É, esse é o original. E o cheiro verde é o quê? Um cheiro verde da folha grande que tem até aqui. Aquele coentro, né? Isso, aquele. Era o único. E a favaca, a favaca nunca, nunca soube na minha vida que a favaca ia na carne. Hoje vai. Hoje vai. Vai, né? Ah, mas naquele tempo os alfocados? Naquele tempo só no peixe. Só no peixe. Era isso que eu colocava? Isso, aí sentava todo mundo, ao redor da cozinha, assim, no chão, que não tinha banco, não tinha nada, não tinha mesa, não tinha nada, né? Aquilo era tudo. Sentava no chão? É, sentava no chão, todo mundo de perna aberta no chão, sentado, assim, com aquelas coinhas, prato, não existia. Cada um comia na sua coinha. Isso. Tinha talher ou não? É? Tinha talher ou era com a mão? É, não, comia com a colher mesmo, só tinha colher mesmo. Uma colher de metal? É. Ou de... Podia ser, podia ser a colher, até a colher de pau mesmo, que fazia, um direitinho, né? Aham. E, pra começar, a que tirava a comida da panela era a colher de pau. Sim. É, daquela grande. Então, é... E vocês comiam tudo com farinha mesmo, ou não? Tudo com farinha. Tudo com farinha. Tudo com farinha. Arroz? Arroz? Não, isso aí... Você veio conhecer quando. Isso aí, arroz, quando parecia, era uma novidade, né? É. Novidade. Assim mesmo, parecia só de 200 gramas pra baixo. Era assim. Mas outra que, na época, não tinha nada de quilo. É, não tinha nada de quilo. Era 100 gramas, 150 gramas. Ha, 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 ha. Tem que rir pra não chorar. É, então. Tudo, né? Então. É... Na hora de dormir, a coberta era aquela. Se puxava no pé ali, fartava aqui, né? Sim. Puxava pra cobrir aqui, fartava lá no pé, então... Mas era já o hábito da... Da vivência da época, né? Era isso aí. Então era tudo assim. Saia numa casa e ia na outra, era a mesma coisa, né? Hum, todo mundo da mesma condição. Todo mundo, no mesmo estilo, né? Mas tinha um armazém no Batumirim, não? Tinha, tinha... Tinha essas pessoas que eram mais... Cheias, mais... É, como é que se diz? Abastada. Tinha mais dinheiro. E que tinha mais dinheiro, então tinha um armazém, né? E o armazém lá é sempre conhecido. Tinha essas coisas, né? Comprar o fiado no armazém, ó? Fiado, fiado e na época nós só investia esse vinhentinho, né? Quinhentos réis, duzentos réis, um tostão, né? O meu pai tem uma época, antes de morrer, ainda tinha esse dinheiro guardado. Ah, ele guardou esse dinheiro. Guardado de lembrança, né? Porque depois é aquilo... É, aí ele tem um outro tipo de valor, né? Então, e aí a gente foi... A gente ia crescendo naquele estilo, né? Sem ver praticamente, o pessoal achava que a gente era índio, né? Pode ser até que não seja índio, assim, né? Mas o jeito de viver era mais parecido com índio, né? Mais parecido, né? De ir na cidade. Então, depois foi começando a aparecer o pessoal, né? E foi a coisa... Mas o pessoal mesmo apareceu só com a estrada ou antes já parecia gente diferente? Antes apareciam algumas pessoazinhas que diziam assim, olha, descobriu que tem uma praia lá meio escondida, lá deve ter alguma terra, então aparecia um problema, botavam um revólver na cintura. Ah, era gente armada. É, chegava lá e era o Capanga, né? Ah, era gente que queria a terra. Isso, que queria a terra. Bom, essa parte aí também... Não, mas tem mais coisa aí, peraí. Escola, você nem viu o cor de escola? Não, vi. Viu? Nessa época? Nessa época. Ah, então... Eu chegava na escola de mais ou menos sete e meio, sabe? Sete e meio, não dava mais chegar. Molhadinho, né? Porque o caminho, aquele capim gordo atravessava assim, você olhava, parecia um carreiro de caça, né? Aham. Aí você tinha que ir abrindo aquilo no peito, com um caderninho na mão e um lápis. Mas aí, peraí, não tinha um saquinho pra gravar isso? Não, tinha andado, um caderninho aqui debaixo do braço e o lápis. Lápis. Aí chegava... Descarço, calça caleta. É, um uniforme que depois, eu me lembro que depois de uns dois anos que eu tava na escola, tinha um atalho de Dona Vergina, aqui do Itaguai, que ela colocou o uniforme pra todos os alunos. E deu pra eles. Isso, dava pras escolas, né? Ela era uma pessoa muito... Aí que eu fui ver o uniforme, uma meia calça azul, tipo bermuda azul e uma camisa branca. Mas também era só que a mão era só, né? Então, eu tô pensando... Quando sujava, como que lavava? Chegava no fim da semana e tinha que mudar pra lavar pra chegar segunda-feira. Mas, escuta, você tinha sabão de pedra? Então... Ou a mãe fazia de cinza? Não, tinha o sabão de pedra, mas a panela era lavada com cinza. A panela era lavada com cinza? A panela era lavada com cinza, é. O sabão era pra quê? Pra tomar banho? Não, o sabão era mais pra isso mesmo, pra banho, né? E pra lavar roupa? Então. Mas o pai comprava, então, ou trocava? Então, tinha uma folha na beira do rio, o pessoal falava que... Falam até hoje que é folha de pastor, né? Não sei o nome, quando eu entendi por gente, eu já conheci isso aí, da mão da beira do rio. Folha de pastor? É. Umas folhas grandes, até uma folha branca. Ah, dá um rabicho branco assim? Mas a folha dela dá umas que é laranja, outras é branca, é isso? Não, a folha dela é tudo uma cor só, uma folha grande. Aí pegava aquelas folhas e também esfregava na louça, esfregava bem na roupa. O mais da roupa mesmo era batido na pedra. Como que chamava essa folha? Você lembra o nome? Folha de pastor. Folha de pastor. É. Vamos ver se alguém fala mais desse nome. É. E assim a gente foi crescendo. Foto desse tempo você não tem, né? Ah, jamais. Ninguém me tirou, nem onde você estava na fazenda também não. Não, não, não. Depois mesmo que eu fui da fazenda, eu vim para a pesca. Trabalhei vários anos na pesca. E me lembro que em 74, que eu desembarquei na mesma praia minha lá, aí eu rumei uma namorada, casei, tivemos dois casais de filhos, dois estão aqui agora. Você casou com alguém que era de lá? Era de lá também. Do Batumirim. E você conhecia de criança ou não? Não, não. Não? Não, de repente assim eu fui, mas sempre essas coisas acontecem em baile, né? Acontece. É verdade, sempre em baile. Baile, Dança Gonçalo da época, Chiba, né? E aí eu me casei, tivemos dois casais de filhos. Mas peraí, ô Tchê, tem uma coisa que você não contou, assim, como é que você falou para ela que você estava interessado, como é que ela falou, porque era só chegar e falar assim, não? Ah, não, 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 aqui era tudo diferente, né? Primeiro ficava um lá na cozinha, outro cara na sala. Trocando os olhos, assim. É. Mesmo até depois que falava o casamento. Também não podia chegar perto. Não, não, você sentava perto, sentava a mãe aqui, o pai aqui, mais um irmão lá. Mais um irmão. Aí você conversava mais com o pai e o irmão do que com ela, né? Do que com ela. E você teve que pedir para o pai? Ah, sim. Noivô também ou não? Isso. Noivô, tudo certinho. Tudo, tudo. Casamento mesmo, né? Teve festa no casamento? Não, não teve. Não? Não teve que o casamento foi meio complicado, né? Ah, é? É. Você quer contar a complicação? Melhor não? Não, não, a gente fez o casamento antes de casar, né? Então, quando... Isso depois de casar, né? É, depois. Não, em bem eu comecei... É. Sabe, porque o pai dela também trabalhava na mesma firma, né? Tá. Então, aí eu digo assim, ó, quem sabe, eu não sei. É, vamos ficar trabalhando. Inclusive foi o seu padre mesmo que fez o meu casamento, né? Uhum. Então, aí casei, fez esses quatro filhos, duas filhas e dois filhos. Mas, peraí, ele foi de parteira que nasceu lá? É, não. O meus filhos foi todo de... Ah, que veio pra Ubatuba? Isso, é, mas era um sufoco, hein? Não é? Pra sair de lá? Era um sufoco, hein? Eu acho que a mulher sofria mais nessa viagem do que pra dar a luz, hein? A última, que é a minha caçula, tinha o cara, estava um padre lá e ele estava com um fusquinha, né? E esse fusquinha não puxava mais do que 30, porra. Nossa. A mulher, no meu lado assim, em pranto, né? E eu, eu querendo falar, o padre, vê se pisa nisso aí. Aí chegamos aqui na distância do Itamabuca. Uhum. Fusquinha. Duas horas da manhã, né? Duas horas da manhã. Duas horas da manhã, o fusquinha desmachou em nada. Parou. Parou. Minha sorte que nós estávamos aqui, logo aqui na... onde tinha o... que agora é lá no Félix, né? O negócio lá do... Da polícia. Da polícia, rodoviária. Antes era aqui na distância. Aí fui lá, falei pra ele, falou, ah, é prontamente. Aí botou nós lá. E o padre... E era o fusquinha também? Não, não. Aí já era. É. Aí o fusquinha já ficou pra lá, nem sei mais o que aconteceu. E aí nasceram os filhos. Nasceram os filhos, né? Quatro filhos e... Outra coisa que eu nunca perguntei pra você, negócio de doença. Quando ficava doente, né? Então... E aí? Como que fazia? Quando ficava doente, tinha um homem lá, por nome de Lauro. No Batumirim. No Batumirim, né? E ele era neopático, não sei o que. Aí passava remédio de neopatia, aquela coisa, esse negócio... Então, o mais que ele dava pra criançada, na época, era a dose. Eu não sei que dose aí que ele misturava, mas que era gostoso. Ele mesmo, o coitado estava tomando uma aguinha meio gelada. Mas só que era bom. Era bom. Era bom. Funcionava. Isso, não sei o que é que ele colocava, né? Então era assim. E quando ele não estava aqui por perto, buscava a chá do mato. É a folha do mato. Folha do mato. Folha do mato, né? Você lembra alguma que usava mais normalmente, não? Então, eu não a lembro. A lembro mais de, assim, pra quem se machucava muito quando era moleque, né? Essa era o São João. Era o São João. Então, pra bicho, no caso as crianças que vêm com o lobrega, a outra... Santa Maria? Santa Maria, Santa Maria, eu me lembro que minha mãe ainda dava na banana. Ah, é? É, quando nós nascimos... Escondia na banana? É, quando nós nascimos não tinha outra coisa. Era mamãe comer banana. É, né? Então, sabe que ela cozinhava a banana, ou assava, partia no meio assim, pegava... Pegava as folhinhas. Semente. Ah, sementinha, né? É verdade. Eu botava por dentro assim, ó, não ficava um bicho na barriga. Olha só. Não era tudo, né? Que legal. Essa eu gostei, viu? Então, é. Pois é. E fazia esse chá, né? A balieira, você lembra de usar? A balieira. Então, a erva balieira, né? Mas lembra de usar? Não, eu lembro da erva balieira logo agora, né? Porque de primeiro não tinha costume de usar? Não, não tinha costume, né? Eu, mas eu comecei a usar isso aí porque ia da bola, né? Eu jogava a bola, né? Porque as pancadas? É, machucava. Machucava? É, e corria lá para a erva balieira. Mas, peraí, mas tomava ou colocava no local? Então, fazia, mesgalhava, misturava com algo que eu tava na garrafa e deixava. Depois ia só... Ia só passando no lugar das pancadas? É, sim. É bom mesmo pra isso. E o que mais, André, que a gente vai... Você tá pensando onde você tá? Eu queria saber mais, então, é que você pulou logo pro casamento, pros filhos, né? Isso. Nessa fase que você tava ali morando lá na... tirando o leite, né? O que você pensava que ia ser a sua vida? Você fazia plano? Você sonhava? Não, não, não tinha plano de nada. Não, não, não. Nunca tive plano na minha vida. Não, não sei... Hoje também não tem plano pra nada. Não, nunca tive. Meu plano é isso, é o dia. É o dia. É o dia, né? É, né? É. Tá certo. Eu estive falando daquela palavra antes, falando pra gente sobre... E eu fiquei me lembrando, é igualzinho, é a mesma coisa, só assim, né? O dia da manhã é amanhã. O dia da manhã é hoje, hoje é hoje. Tá certo. Digo assim, o que tiver de acontecer, vai acontecer, né? O que não tiver de acontecer, não... Agora, as comidas que você comia quando você morava na praia, é diferente daquela dos mineiros, né? É, diferente. O que você aprendeu a comer com os mineiros lá? Aí mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Aí a carne de porco fervia, né? É, era direto, né? Era direto. Nós matava aquela porção de porco e limpava tudo. Você aprendeu a limpar porco e matar? Ou tudo, né? Tudo. Nós fazia linguiça, chouriço, fazia... Carne de lata, botava carne na comportura. Então, a gente fritava todinho no tacho e despejava com tudo nas latas. Isso, né? Era cinco, seis latas no canto da casa, assim, né? Aham. Todo dia na hora do almoço, aí ela arrancava com a... Bocada... A pedação. Esquentava, tirava a carne e voltava com a gordura de novo. Aham. Ela virava anos e anos, assim. Você gostou das comidas dos mineiros, não? Gostei, nossa. Aprovou? É, foi lá que eu comecei a perceber que a comida não era só o peixe com banana. Mas senti muita falta. Você sentia falta do peixe com banana? Sentia. Mesmo que a gente pescava também, entende? Lambari. Ah, pescava no rio, daí? Ah, demais, nossa. Lambari, bagre, isso aí era um monte que a gente pegava, né? Mas já era tudo frito, já não vinha mais nada cozido. Aí já era frito. Frito. Ah, porque vocês costumavam antes só fazer peixe cozido. Isso, é. Então, não tinha óleo quando você morava na praia? Então, óleo era muito pouco, né? Era frato? Não era óleo na época. Era menos de um litro. Banho, banho. Ah, então... Era a própria banho do porco que vendiam, né? O pai comprava, então, a banho do porco? Isso. Ah, tá. Mas usava pra quê? Vocês quase não fritavam as coisas? Não, pra azeite, pra... coisa é o feijão. Ah, no feijão. É, no feijão. Porque a gente fazia assim, sabe? A gente comia primeiro um pirão de feijão. Quando a gente comia primeiro o feijão, que a mãe que a gente colocava, o segundo prato de comida era o peixe. Quando a gente comia o primeiro prato de peixe cozido, o segundo era um prato de feijão. Era assim, era feijão e peixe, não tinha outra coisa, né? Feijão e peixe e a farinha, lógico, né? Isso, é. Agora, vocês não comiam, assim, por exemplo, uma taioba ou outras plantas que nasciam sozinhas, né? Não, não. A gente comia já um outro tipo de coisa, a tal de caruru. Caruru. É. Comia, eles comiam. Eles comiam. Porque a gente fazia... Meu pai fazia as roças, né? E na roça, depois que queima, é o que vem, né? É o que vem. Nossa, é assim. E a serralha, não comia? Não, não, não. E o caruru comia que jeito, você lembra? Nós fazia... A minha mãe fazia afogadinho. Afogadinho. É. Só o caruru, assim? Isso. Aí, lá na fazenda, eu aprendi a comer o broto do machucho ou o broto da abóbora fazendo cambuquira. Isso. Eles chamam de cambuquira, né? Isso, é. Eles mineiros são loucos pra comer mato. É, mas é gostoso, né? É gostoso, é. Eu gosto também. Então. E aí, a vida de casado, né? Que a gente estava falando. Casou? É, a vida de casado foi... Né? É. Até onde a gente chegou pra... Mas daí, você conviveu muito com ela ou você já embarcou? Não, convivemos 22 anos. 22. Aí, eu passei a trabalhar nas firmas, né? Então, mas quando trabalhava embarcado, ficava um pouco tempo em casa. Não, quando eu estava embarcado, eu era só. É. Ah, já estava só. Era só. Eu não... Sabe? Eu não... Eu era solteiro, hein? É. Ah, entendi. Então foi antes? Isso aí. Ah, quando você parou de... É, quando eu parei... Aí que casou. Aí que casei. Aí fui trabalhar nas firmas. Trabalhei aqui na prefeitura. Trabalhei lá em Angra dos Reis, na Angra 1. Na usina. Na usina de Angra 1. Eu... Eu... Eu praticamente, eu comecei e fui até o... O dia que foi feita o... Anauguração. Anauguração, né? Sim. Fizemos tudo. Ainda estive lá no dia que o Figueiredo desceu lá de helicóptero. Apertou a mão dele? Não, não. Não tinha muita polícia. Não tinha muita polícia. Na época, né? É. Ia receber... Tinha uma fila só de polícia. Ali era muito... É. Olha, a gente vivia num sossego. Eu trabalhei um ano lá, mas foi um sossego, viu? Porque a gente tinha certeza que a gente andava à vontade, né? Aham. Porque a polícia... Juntos. Certo. Eu sabia que... Eram 10 mil funcionários que tinha lá dentro. 10 mil? 10 mil. Era muita gente. 10 mil. Então, tinha polícia pra todo mundo lá. Tinha polícia pra cada um, né? Pra cada um, é. E muito bem... Pra não entrar outras pessoas e querer... Sim, sim, é. Então... E eu achei... Eu falo a minha verdade. Eu achei que na época do Figueiredo, eu peguei quase no final, mas eu achei bom na época. Não tinha esse negócio de coisa. Depois daí pra cá muda o mundo, né? Então, mas aí... Ô, Tchê, e a história da música? Como é que a música entrou na sua vida? Então... Foi lá quando você era criança, ou não? Então, eu aprendi várias musiquinhas. Aí depois, com a corredor do dia a dia, né? Aquela coisa... Esqueci tudo. Esqueci tudo. Tá, mas aí quando você era criança, você escutava a música? Escutava. Aonde que você escutava? Escutava meu pai. Seu pai? É, meu pai. Ele vinha da roça, né? Tomava o banho dele, até sair a janta. Ele pegava o banquinho, botava lá de fora. Aí, pra mim, acabou a curar, né? Aí, pegava a viola e começava, né? Aí... Era assim, né? Então... Era só ser janeiro? É... Não, era só... Só cultura daqui. Só cultura daqui? Só cultura daqui. Seu pai não tocava sertaneiro, então? Não, não. Ninguém tocava. Ninguém tocava? Ninguém, ninguém. E o sertaneiro, que na época, quando começou a aparecer por aqui, naqueles volumes grandes, o Tonico e o Tinoco, que foi um dos mais velhos de dupla, né? Volume grande, você fala radiola? Não, os volumes grandes, ele pede 12 músicas, né? Ah, entendi. Ah, entendi. Então, aí que começou... Aí que vocês começaram a escutar isso. Ainda foi, ainda depois que um senhor lá que conseguiu comprar uma vitrola, naquela época de dar corda, né? Sei. Tipo o relógio. Aí que vocês escutavam. Ainda escutavam, né? Então, mas fora disso aí, só escutavam também. Eu aprendi vários também, já esqueci, mas a cultura aqui é que era o Shiba, depois do Shiba. Era a dança Moçalo, que é uma dança religiosa, o Shiba, né? Aí depois do Shiba vinha essa miudeza aqui, cana verde, né? Canoa. É, canoa. Samba. Não. Não, não. As de reis eram nós que fazíamos mesmo na época, assim. A folia divina, ela vinha de ano em ano, né? Igual a folia de reis, só que a folia de reis era inventada por nós mesmo. Como assim? É, então. Chegava o dia do Natal. Vamos cantar o rei? Juntava dois, três pessoas ali, juntava viola, um... Aí um pandeiro já era bastante. Tocava. Mãe quem? O senhor e os irmãos? Não, então quer dizer, nessa época eu já ia mais pra cantar de tipe, né? Mas que idade você tinha? Ah, eu tinha. Era novo, né? Era novo. Nesses intervalos que eu tava, né? Ainda assim, eu saí. Depois que eu saí, aí não... Não cuidia mais dessas coisas, né? Mas aí então, era a folia de reis. Dia 25 de janeiro. Eram dois dias por ano que cantava reis aqui. Dia 25 de janeiro. Não é? 25 ou de dezembro? É, de dezembro... Não. Dia 25 de dezembro era a primeira cantoria de reis. De reis. E no dia... Dia 25 de janeiro. Ah, não era dia 6 de janeiro? Tá confundindo. Eu acho que dia 6. É dia 6, né? Dia 6, sim. Ah, tá. Pior que depois que a gente começou a embalar, né? E a gente não tocou mais folia de reis na noite. Mas quem que era assim? O seu pai tocava? Então, meu pai tocava, meu primo, né? Ah, então... Tinha várias pessoas da época, né? Que tocavam. Mas quando vocês tocavam reis, vocês iam na casa dos outros? Na casa. Chegavam de novo. Era pedido ou vocês... Não, não. Tinha que chegar sem avisar nada. Tinha que chegar sem avisar? É, se avisasse não tinha graça. O jeito era... Ah, se avisasse não tinha graça. Não, não tinha. Tinha que chegar e acordar ele que tava dormindo. Aí ia saber... Ah, é o reis. É o reis que tá chegando. É. E aí o povo sempre aceitava ou ficava bravo as vezes? Então, não. Gostava, né? Gostava, né? Entrava pra dentro, tomava café, alguma coisa ali. E dali aquele pessoal. E aí ia junto com a gente pra outra casa. Ia junto pra outra casa? Quando terminava de manhã era uma fila de gente, né? Tem alguém aí? Quem que é? Quer falar com eles? Quer dar uma paradinha? Não é? Quiser dar uma parada, não tem problema. Não. Depois a gente fala. Mas então... Então, eu tô achando engraçado, né? Porque esse reis é diferente. É... Por exemplo, vocês pegavam esmola pra fazer festa? Não, não, não. Isso era tudo inventado. Não tinha? Sem, sem, sem... Não tinha festa? Não, não tinha festa. A festa é que a gente fazia durante a noite. A festa era na hora, assim. Durante a noite. Chegava de manhã, todo mundo ia embora. Cada um das suas casas e acabou. Mas aí só tocava reis? Ou tocava alguma outra coisa? Só reis. Tocava reis. Porque tocava uma miudeza ali, mas já tinha que sair pra outra casa, né? Ah, enquanto tava indo pra outra casa, tocava uma miudeza. Isso, é. Então... E nessa época, vocês tinham luz? Como é que vocês alumiavam o caminho? Não, não, é... Então... Era o... Sabe? A famosa tição de fogo. Tição de fogo? É... Aquela igreja que põe no fogo e faz aquela brasa, a gente pegava e ia alumiando. Ah, fazia assim porque alumia um pouco. Tinha, né? Alguns tinham o... Um farolete? É, tinha. Aham. É. Então o que tinha ali, pegava o fecho a pé e... Um fecho a pé e botava fogo e... Mas como vocês botavam fogo? Vocês tinham caixa de fósforo? É, fossa. Ah, tinha caixa de fósforo? Tinha caixa de fósforo. Caixa de fósforo era precioso então, né? É, fossa era uma das coisas que não podia faltar. Não podia faltar. Mas isqueiro vocês não tinham? Não. Alguns lá tinham, né? Porque fumavam, né? Então isso que eu ia perguntar. Fumava? Fumava, é isso. Algum plantava fumo e... Não, não. Comprado sempre? Comprado. Aqueles pedaços de fumo, não é isso? Sei. Então. Legal. Então, o pai tocava reis, né? Que o senhor falou. Mas assim, quando tinha festa, ele tocava shiba também? E quando me convidava, né? E assim, o senhor Gustavo, que é meu pai, né? Aham. E o senhor vai tocar uma dança de shiba pra nós hoje. Vou. Vai. É. Ele ia. É. E o povo dançava com tamanco naquela época ou não? Era tamanco, ou sapato, mas só que era tudo no chão, de barro assim. Chão de barro. Chão batido. Então não fazia muito barulho não, né? Não fazia, mas assim mesmo o pessoal fazia levantar poeira. Fazia levantar poeira. É. É. Legal. E aí, meu Deus do céu. Aí, chegou até para levar o avião. Aí tem um primo aqui, né? O primo falou, vamos cantar de dupla, vamos. Você chegou vindo lá de Angra, passou em Aparecida. Ah, não é para ti, né? Que só comprou. Foi para ti. É. Vamos fazer uma dupla, vamos aí. Inventamos um jeito nosso mesmo aqui assim, né? Aí a gente falou, vamos lá. E eu já conheci o Arimoto. Não conhecia, eu ia. Ele fazia o programa, né? Numa rádio Costa Azul que tinha aqui. Sim. Aí eu falei, vamos lá falar com ele. Bom, será que não consegue? É, eu consegui, mano. Aí chegamos lá, estava uma festa da cidade, né? Bem no palco ali do coreto ali, em frente da igreja. Aí estava assim, né? Dupla cantando. Aí eu disse, cadê o Arimoto? Aí fomos abrindo aquele pessoal e chegamos até lá. A Maria e o Espírito. Nós viemos para cantar. Mas eu cantar como? Eu digo, mas viemos para cantar. Você canta de pau mesmo, hein? Então vocês ficam esperando aí para o final. Ficam assim, não tem problema. Nós viemos para cantar. Fica para o final aí. Porque eles nem sabiam se nós... Sabiam cantar, não. É. Aí ficamos ali. Aí quando terminou, eles já mandaram. Como é o nome da dupla de vocês? Aí Armando e Armandinho. Armando e Armandinho. Inventaram na hora também. Inventaram. Aí chamamos lá. Ficam para lá. O que é que vocês vão tocar? Ele falou assim, não sei, vai sair alguma coisa. Vai sair... Não sei, vai sair alguma coisa. Aí o companheiro tocava safando. Mas é daquele também rainheta de safando. Vem e vai. Vem e vai. Vem e vai. Ficam assim, vamos nessa mesma. Nessa mesma. Aí eu tinha uma música antes que eu fiz. Essa música faz tempo. A música é sua? Minha. Então... E não tinha treinado. Vamos cantar essa música minha, porque é a que eu sei. Assim de qual no momento é a minha mesmo. Aí como é? Que música vocês vão cantar? Eu falei assim, puxando a rede. Sempre puxando a parte da cultura mesmo. Uhum. Então... Larga o braço aí para onde é que... Aí... O rapaz puxou a sanfona lá. Deu umas erradas ali. Eu também encamei o leado aí na viola, né? Aí cantei e falei. Ah, tá bom. Vocês, domingo, estão me convidados para ir na rádio. Nossa. É. Aí você já... Aí pronto, já estamos... Mas essa música você lembra como que é? Vamos cantar ela. Vamos cantar ela? Sai na viola ou não? Sai. Vamos ver. Pode ser cantar baixinho mesmo, né? Pode, pode. Eu vou, eu vou, eu vou indo devagar. Eu não preciso correr devagar eu chego lá. De madrugada o pessoal vou me chamar. É pra mim botar a rede e pegar o peixe e matar. Saio de casa. Saio de casa. Saio de casa. Descendo meu cigarrinho. Vou descer no meu caminho. Levando meu sangurar. Eu vou, eu vou. Eu vou indo devagar. Eu não preciso correr devagar eu chego lá. Chegou no rancho pra meditar e embarcar. Lá tem quatro, cinco homens que se chama camarada. Teco a canoa. Eu vou, eu vou, eu vou indo devagar. Eu não preciso correr devagar eu chego lá. Sentam na proa, na copa, outro sentado Não nem o vai, não nem o que é, que é pra largar o carro A rede chega na terra, o povo fica animado Me calaram a canal, que está cheio de cascada Eu vou, eu vou, eu vou indo devagar Eu não preciso correr, devagar, eu chego lá Eu vou, eu vou, eu vou indo devagar Eu não preciso correr, devagar, eu chego lá Chego, chego na praia, confesso que eu fico triste A canoa não tem mais e a rede já não existe A canoa, guiro, brancha, pescador, virou sofista Eu vou, eu vou, eu vou indo devagar Eu não preciso correr, devagar, eu chego lá Essa do surfista aí é uma outra história, sabe por quê? Mas a primeira vez não tinha isso Então, porque não tinha, nem sabia o que era surfe Ainda não, né? De repente, os próprios pescadores, alguns, foi largando a canoa e pegando a flecha, né? A canoa agora virou a flecha, né? E o pescador virou o seu peixe, né? Muito legal, muito legal, você adaptou ela, mãe? É Olha, escuta, como é que essas letras você guardava na sua cabeça? Não, não, de repente, assim, eu digo, se eu faço uma música, né? Que eu tenho, eu preciso ir lá cantar, eu tenho que levar uma música minha, né? Mas você já aprendeu a ler e escrever na escola? É Aprendi muito a pouco Mas então as letras tá tudo na cabeça? Tá tudo na cabeça, na hora que eu... Escrito não tem nada Não, não, não Mas ficou legal essa aí, gostei E... Tem outros, não? Tem uma outra também Que ela... vou ver se eu consigo falar ela Tá bom, não precisa de atenção Assim, é... Agora me saiu da mente e eu começo Mas você pode lembrar daqui a pouco Ah, lembrou? É, lembrei Peguei na caneta para escrever uma homenagem aonde eu nasci Meu berço dourado é o meu tesouro Você vale ouro, meu batunirim Né, praia lá, né? Pra vocês da praia e também do sertão Aqui vai meu abraço, um aperto de mão Eu vou relembrar os meus antepassados Que estão gravados no meu coração Meus velhos avô que tanto trabalharam E como lutaram com dificuldade Tudo que eles traziam da roça Levava nas costas lá pra cidade Porque neste tempo Ninguém falava em estrada E também nem caminhão Para o seu transporte dos seis cereais As suas canoas era a condução E meus velhos avô tem que ser lembrado No livro da história pela recordação Peço ao Deus do céu para dar paz e amor Aos trabalhadores do nosso sertão Muito legal, Tê, muito bom Quando é que você fez isso? Tudo junto Tudo junto, naquela época? Tudo junto, é Ah, na época que começou a história da música, né? Isso, é E eu já não fiz mais música nem Porque tem vezes que eu tô Tô no banheiro Tô em qualquer lugar Tô lembrando de música, sabe? Pra fazer Mas então por que você não faz? Não, não, não É, pega no celular e grava no celular Assim Também dá isso Exato, também, né? Porque é bonito o que você faz É interessante Tá contando a história da vida sua, né? É verdade Do que foi, né? Das histórias Eu vou fazer uma próxima agora e... Quem sabe? Quem sabe, né? Na próxima já Legal, legal Então Mas a vida da nossa vida caissária aqui Que já tô falando só por mim Mas de todos aqueles da época, né? Uhum A vivência foi sempre essa Manhã do cano de manhã quando tinha cano Quando não tinha... É... É o café Quando não tinha o açúcar Bebia o café amargoso Sabe? Sem açúcar Era sempre assim, né? E a gente ia vivendo Só que uma tranquilidade que... E hoje tá... É... Tá diferente, né? Então, tudo a gente costuma com o tempo, né? Eu já... Agora eu já tô abertoado também na época de hoje, né? Uhum Tem até celular, né? Então Mas no computador você não vai? Não E a televisão, assiste? Muito pouco, porque eu assisto mais no celular, né? Assiste no celular? É, eu assisto mais essas piadas do Paulinho e Gogó Lá da praça Nossa, eu gosto muito Ah, é? Você gosta daquilo? E do sertanejo também, né? Gosto do sertanejo É, no YouTube Nossa Aí eu busco lá o Tonico Tinoco Da época Eu falei, né? Que eu conheci o Tonico Tinoco Vendendo amendoim Hum Lá no circo, no Santos Você falou pra mim? Acho que não Acho que eu falei Ah, é? Se você falou eu não prestei atenção, é? Então, eu digo assim Você conheceu ele? Então, eu digo assim Poxa vida Eu vejo rolar em Tonico Tinoco É... A música dele A voz que ele tem Aí chegou de um dia Eu tava na ponta da praia Lá em Santos E... Tinha um cerco montado assim, né? Depois da balsa, né? Aí começaram a anunciar É... Hoje é... É... Tonico Tinoco Com a peça Punhal da Vingança Aquela coisa Ele tinha aquela peça lá, né? Tonico Tinoco E o... O irmão dele lá Eu esqueço o teu nome Aí eu digo assim É hoje Hoje eu vou vender um bocado de amendoim na porta Você já vendia amendoim? Já vendia, né? Aí eu digo assim Aí eu levei um bocado de amendoim Pra vir lá, né? Me entretendo lá Pra me conhecer o cara, né? Mas como você sabia que eles iam entrar pela porta da frente? Não... Eu sabia que eu entrava lá dentro do circo E vendia as coisas Nossa... Ele tava lá dentro, né? Ah, tá... Né? Aí... Eu encontrei eles Eu digo assim Ah... Chiquinho O outro irmão dele Aham Digo assim... Aí... Peguei até umas amizades com eles ali Depois... Aí acabou Quando eu fui aqui em Uatuba Eu já tava cantando de dupla Nós fomos fazer a abertura Do show deles Do show deles, né? Nossa... Ali no Tubão Que emoção, hein? É... Aí eu digo assim Pô, depois de tantos anos, né? Aí eu até nem puxei nada sobre o assunto Porque... Não é capaz de nem lembrar, né? Muita gente Mas aí... Tive... Tava nos camarins lá Junto com eles lá Tudo Mas então aí eu conheci vários deles, né? O Jacózinho Né? O Milionário Serrico E... Eu cantei um bocado de tempo Quase dez anos cantando aí, né? Mas você cantava onde? Na rádio Costa Azul E os caras faziam convite pra nós Aí pro... Pra... 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 Aqui... Tirou aqui pro São Luís Aqueles caras e tal É? Mas convite era pra quê? Pra animar uma festa? É... Festival de viola Ah, festival É... Ah... Ganhou alguma coisa? Ah... Olha... Sempre... Aquela merrequinha Uma viola, né? Ganhei uma viola, vendi Ganhei uma viola, vendi Ganhei uma viola, vendi Ah, ganhou alguma coisa, então Ah, que legal E hoje a história da música Como que... Então... Então... A música pra mim hoje Estava aí mesmo na base da cultura Mesmo daqui, né? Então, mas assim... Aí eu passei a valorizar... Você tava tocando na Folia, né? Eu passei a valorizar muito Por ir de vida da Folia, né? Então... Hoje... Hoje você tá participando da Folia do Divino, né? Com o Mestre Pedrinho Com o Mestre Pedrinho Mas então... Tem mais alguma outra coisa? Algum mais outro grupo Que você participa? Ou... Tem o... O mesmo grupo É... De fandango Com o Mestre Pedrinho É... Com o Mestre Pedrinho E a viola sertaneja, assim Pra tocar alguns sertanejos? E... Toca também? Tem algum parceiro, ou não? Não, não, não Não... Eu já tive alguns parceiros, assim, tocando Mas aí... Não... Ficou assim... Ah... Estava dizendo uma coisa ou outra É... O que eu... O que eu não esqueci ainda O que eu ainda sei Eu vou tocar sozinho Porque sei lá Eu que erro Se acertei Eu que acertei Não tenho, né? Mas então... E eu canto mais assim Quando as pessoas pedem... É... É... Quando canto sertanejo aí Eu me lembro Eu vou cantar tal... Mas sozinho você não pega viola e vai cantar? É? Quando está sozinho? Não... Já me convidaram ao Bolsonaro e veio fazer parte da festa caixarana Ah... Tem... O festival de violino Ficou assim... Ah, não Eu mais prefiro ficar fazendo minha lagusa aqui do lado de fora aqui do que... Tá... Mas eu falo sozinho, assim, quando você está aqui... De noite, assim... Ah, não... Quando eu estou aqui eu toco a minha violinha Toca? O que você toca quando está sozinho? O que que é? Então... Eu toco mais também a canoa, né? Canoa... É... As coisas antigas, né? É... Às vezes são os sertanejos, hein? Que nem a... Tem uma música sertaneja aí que é a saudade de minha terra, né? Eu gosto muito dessa música... A... A... O... O... É... O... É... O... O... O Tira... Você já me falou que vive o dia de hoje, num pensa no amanhã, né? Mas você não tem nenhum sonho de alguma coisa que ainda você quer realizar na vida? Não... Uma viagem? Ah, sim. Ah, é bom. Aí... Um carrinho? Não, carro não. Não, não, não. Nunca quis ter carro não. Eu acho que se eu tivesse um carro, eu já tinha morrido. Não precisa nem falar por quê, né? Mas é uma viagem. Na hora da viagem, você ficou animado aí. É, não é viagem. Não, a minha filha falar nisso, a minha filha, esses dias, me convidou para no ano que vem, né, fazer uma viagem. Para onde que ela é? Lá, para lá de Camboriú, aquele lado lá, né, Camboriú é gozado, né? Quando eu trabalhava na pesca, Camboriú era uma préia de pescador. A casa que tinha era de pescador. Você conheceu Camboriú, então? Eu conheci, nossa. Conheci Camboriú igual conheço aqui, né? Sim. Então, aquela parte lá do sul, tudinho, de Itajaí até Laguna, conheci toda aquela região. E era de pescador aqui? Pescador. Depois, com o tempo, comecei a perceber que Camboriú foi desenvolvendo, né? Virou um polo turístico. É, então. O povo lá de Santa Catarina fala muito diferente de vocês aqui, não? Olha, na época, falava. Agora não sei, porque agora também é... Sei. Mas na época era difícil de entender o que você falava. Eu quando fui para lá, eu ficava pensando naquilo que falava em vergamota, né? É. É, vergamota. O que que você está falando? O que que é isso? Nichirica. Nichirica, é. Né? Então. É... Alguma outra palavra que você aprendeu com eles? Então, quer ver? A sardinha, que nós trata de maromba, é... Lá é charuto. Charuto? Charuta. Né? A sardinha? É a sardinha maromba. Então, para nós é maromba, é lombuda, é... Para eles é charuto. Charutão é aquela sardinhona grande. Charutão, olha só que interessante, né? Mas eu... Mas eu... Eu nunca peguei o jeito de eles falarem. Não, né? Não, não. Eles têm uma música diferente também, não tem? Tem, tem. Eles falam quase cantando, né? Quase cantando, é. Mas eu convivi muito lá, vivi lá na Florianópolis, né? Nossa, eu vivi um tempão lá. Isso tudo quando você estava embarcado na sardinha? É, quando estava embarcado. É, que eu fiz muita safra de tainha, de enxova lá no Rio Grande, né? Ah, você ia até o Rio Grande? Então, a gente fazia aquela linha do Rio Grande, é o Rio de Janeiro, Florianópolis, Santos. Aham. Então... Como pescava, congelava. É isso, é. E quando dava tempo ruim, assim, de uma semana, a gente aproveitava e caíra, conhecia aquelas cidades lá, né? Ah, daí que você ficou conhecendo. Eu conheci aqui, na parte de Florianópolis, conheci várias cidades, né? Que lugar você gostou mais, desde o Rio até o... Você ia até o Rio Grande, no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Agora, o que eu mais gostei foi Florianópolis. Florianópolis. Nossa. Tanto a capital ali, a ilha, como... Os entornos. Tem uma ilha, né, em Florianópolis. É a ilha, a capital lá, onde passa a ponte. Isso, é. Aí, era lá que a gente ficava. Legal. Ô, Tchê, então eu vou pedir pra você tocar uma música daquelas antigas lá que o pai tocava, alguma coisa que ainda ficou com você. Então... Que é lá de trás. Uma, duas, ou três, quantas vocês quiserem tocar. Não, agora é quase todas essas mesmas que nós toca aí. É, as mesmas? É, as mesmas, né? Que toca lá com o mestre Edrinho. Isso, é, porque é tudo ao mesmo tempo do pai dele, né? Eles viviam juntos. Aham. É como eu falei, quando eu... Às vezes eu tô tocando a viola, as coisas mudam, né? Que eu fico me lembrando do meu pai, do pai dele, né? Uhum. Qualquer uma. É? Uma que lembre do meu pai. Cantar uma canoa, então. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos todos reunidos, ai da família e nosso lar Ai de primeira separação, ai cada outro no seu lugar Deixando a triste saudade, meu coração a julgar Deixando a triste saudade, meu coração a julgar Como a noite tem o ar, me dá a saudade demais A lembrou de ter passado, a jovem do peito que não morra mais A lembrou de ter passado, a jovem do peito que não morra mais A lembrou de ter passado, a jovem do peito que não morra mais A lembrou de ter passado, a jovem do peito que não morra mais Deixando a triste saudade, meu coração a julgar Deixando a triste saudade, meu coração a julgar E o ponteadinho, Tié? O que é aquela vaca que fica lá lá? Nossa, o braço, irmão. Olha a sombrinha de chovendo aqui. Caralho. Tá chovendo tudo lá.